Bom, eu acho que nós poderíamos compor a mesa. O professor Bafa foi convocar quem resta ainda lá na sala do Coffee Break. Eu queria dizer que nós estamos transmitindo as apresentações pela internet. Já há algum tempo nós estamos fazendo as palestras do EA nesse formato. E estamos surpreendendo com a audiência pela internet online. E depois as palestras também serão disponibilizadas, ficarão no site do IAA de Ribeirão Preto. E eu convido a todos para entrarem lá. Todas as palestras que foram feitas aqui, que foram transmitidas, elas estão na íntegra no site com todos os temas que foram debatidos aqui. Tá certo? Bom, boa tarde. Meu nome é André Costa. Eu sou vice-coordenador do polo do EA aqui em Ribeirão Preto. E já vou chamando os nossos convidados para compor a mesa. Nós vamos fazer uma configuração um pouco diferente, inclusive para ganhar tempo. Nós vamos ficar sentados agora. E os palestrantes vão falar sentado. Nós tiramos o púlpito daqui. E eu queria chamar a deputada Célia Leão, que é deputada estadual, advogada, deputada no sexto mandato, corregedora da Assembleia, presidente da Frente Parlamentar de Turismo, presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, e membro da Comissão de Esporte e Meio Ambiente. Eu queria chamar também o deputado estadual Rafael Silva, que é graduado em Filosofia, pós-graduado em Sociologia, por oito anos vereador de Ribeirão Preto, e é deputado aqui por nossa região. Chamo o professor Eduardo Jorge Baladares Oliveira, graduado em Engenharia, mestre e doutor em Engenharia Biomédica, atualmente é coordenador geral de equipamentos e materiais de uso de saúde, subdiretor do Departamento do Complexo Industrial de Inovação da Saúde e do Ministério da Saúde. E, para concluir a mesa, convido o professor Marcelo Zufo, engenheiro eletricista, mestre e doutor em Engenharia Elétrica, professor titular do Departamento de Engenharia e de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica da USP. Bom, reforçando as falas do professor Baffer, eu queria dizer que, após esse debate, exibiremos projetos e produtos de tecnologia assistiva desenvolvido por Diego Fiore Carvalho, bacharel em Informática, mestre em Ciência e Computação, e sócio pesquisador da... Luchon, isso, Inoluchon, de Fiore e Tiago Almeida, graduado em Engenharia de Computação, mestre e doutorando em Física Aplicada e em Medicina e Biologia, sócio pesquisador da Friglabs. A professora Valéria também irá expor alguns projetos que foram desenvolvidos pelo curso de Terapia Ocupacional. Então, eu queria passar a palavra à doutora Célia Leão, para as suas considerações. Obrigada, meu querido amigo, particular amigo Rafael Silva, e certamente foi pela amizade que hoje estou aqui, sentada com muito orgulho e honra, nesta mesa de grandes professores, mestres e doutores, aqui com o público diferenciado, digo diferenciado porque vocês jovens, alunos, já profissionais, cientistas, pesquisadores, professores, mestres, doutores, são um percentual pequeno da sociedade que tiveram o privilégio de ter acesso aos bancos escolares e principalmente de uma universidade do porte, que é a nossa USP de Conhecimento Nacional e Internacional. Ontem era por volta de 18 horas, se eu não estiver equivocada, quando eu estou com o meu celular, me permita fazer esse preâmbulo muito rápido, de 30 segundos, eu sou presidente de um partido político, que é o meu partido político, que não tem nada a ver agora com o momento, mas só para contar para vocês, do PSDB, e Campinas hoje tem uma eleição, acabou de ter de manhã, uma eleição para o novo prefeito, dado questões que Campinas viveu nesses últimos meses, nos últimos anos. E com o presidente do partido e com quatro vereadores da minha bancada, eu tinha obrigação e cumpri essa obrigação de estar lá na cidade hoje. Na verdade, eu não poderia nem ter saído. Toco o telefone ontem às 18 horas e é o meu amigo Rafael Silva, de forma carinhosa, diz assim, deputada, amanhã tem um evento assim, assim, com todo evento, e eu gostaria muito, muito que você estivesse lá conosco. Eu não tive nem tempo de dizer para ele, não, Rafael, eu não posso ir. Ele desligou o telefone antes de eu dizer alguma coisa. Não deu tempo. Quando eu ia dizer, mas amanhã tem eleição, eu sou presidente do partido, eu preciso estar lá, tem os vereadores. Campinas está de perna para o ar. Não deu tempo. Como eu não pude falar não, eu estou aqui. Eu vim correndo e estou aqui com muita alegria, porque é um tema que a qualquer hora, a qualquer momento da minha vida, e estou vendo que da vida de vocês também, nós temos que parar um pouquinho para falar sobre isso. Com a sociedade, toda a sociedade, mas principalmente com uma sociedade que possa, de fato, transformar. E vocês podem, com ações práticas, com trabalho, com tudo aquilo que eu pude assistir. Eu perdi a doutora Ani Namara, que é uma grandeza de pessoa, não só humana, mas de competência. Tem feito uma diferença no Estado de São Paulo, ecoando pelo Brasil, com a secretaria que foi criada. Não pude ouvir a professora Valéria, mas tenho certeza que, de alguma forma, vou pegar os ensinamentos que ela nos passou aqui, as interferências que ela tem nessa nossa sociedade. Tive a alegria ainda de ouvir o professor, que não me recordo o nome agora, quando eu cheguei. Qual que era? Isso, Volpon. Pude ouvi-lo, quase que 90% da sua fala, muito interessante. E depois o meu amigo, o Caju Moro, que eu chamo de Caju Moro, o Roberson, que com coragem tem feito uma diferença na vida das pessoas com deficiência. Queria agradecer o André pelo carinho aqui do cerimonial, comentar o meu professor Osulfo, nosso grande companheiro de São Paulo e do Brasil, nosso que tem o pai, que conta a história toda dessa família diferenciada. Queria comentar também o meu querido professor Valadares, que vou ter a oportunidade de ouvi-lo também. E vou passar agora aquilo que, de forma muito rápida, ontem à noite, depois que eu não pude dizer não, eu preparei para vocês, de forma muito simples, para a gente pensar um pouquinho o que significa dizer pessoa com deficiência, o que significa dizer tecnologia, pensando esse grupo de pessoas com deficiência, para que isso? Agora acabei de fazer uma entrevista de dois, três minutinhos aqui rápido para a cidade e disse exatamente o que eu quero reportar para vocês. A questão da pessoa com deficiência ao longo da história da humanidade, não é do Brasil, da humanidade, sempre foi muito aquém ou se é que ela existia. Ninguém falava, ninguém dava atenção. Eram pessoas quase com estigma de criminosos, de pecadores. É só pegar a Bíblia e ver na época que Cristo esteve na Terra, que as pessoas com a antiga LEP, a atual Hansenise, eram enterradas vivas, literalmente, e eram tidas como criminosas, eram pecadoras, na verdade, tinham feito coisas erradas e, portanto, elas tinham aquele problema todo físico. E que nós sabemos que nada mais é, professor Valadares, do que o preconceito daquela época, que ainda hoje não se enterra vivo, mas faz com que muitas pessoas que têm vida com deficiência tenham grandes dificuldades para a sua vida. Então, eu vim hoje aqui para trazer, podemos passar? De forma muito rápida. Por que é importante a gente pensar? Porque eu estou passando o slide, viu, Rafael Silva? Eu sei que você está vendo, então, eu vou ler, inclusive. Vocês imaginam o que é ele na Assembleia, vocês não têm noção do que é ele na Assembleia. E eu estou atrapalhando. Você nunca atrapalha, mas... Para trás, para trás. Eu pergunto na foto como é que eu saio. Eu saio de aula e você está atrapalhando. Vocês viram que não precisava eu ter vindo, não, né? Mas, de qualquer forma, eu estou muito feliz de estar aqui. Mas, por que é importante a gente pensar na questão da pessoa com deficiência? Porque 45 milhões de brasileiros, hoje, são pessoas com algum tipo de deficiência. Se falava, até bem pouco tempo, até antes do último censo, em 10%, talvez 14,5%. Números mais ou menos chutados. E hoje, volta só um pouquinho rapidinho. E hoje a gente vê que esse último número deu 24, aí está errado. deu 24,9% da população. Se a gente parar um segundo para pensar, 24,9% é 25%, que é um quarto da população brasileira. Se a gente, se nós temos 200 milhões de habitantes, quase 50 milhões, não é 50, são 45, tem algum tipo de deficiência física, motor, auditiva, visual, múltipla, sensorial, intelectual, não importa. E se nós pensarmos que três pessoas, pelo menos, ou duas, vai, duas e meia, mas vamos pensar três. vocês que são técnicos e matemáticos, engenheiros, três vezes quatro, dá os 200 milhões. Todo mundo está envolvido de alguma forma com alguém que tem uma deficiência, queira ou não. Podemos passar para frente? É importante, porque existem no mundo, com essa nova perspectiva e percentual, mais de um bilhão de pessoas com vários tipos de deficiência. Gente, um bilhão, a gente pensa na China, um bilhão, a gente pensa na Índia, um bilhão, a gente pensa nesse Brasil maravilhoso, enorme, que nós vamos morrer sem conhecer 10% dele nem da população, vezes cinco. É muita gente. Não dá para nós passarmos em colo, não dá para nós passarmos sem ter um movimento da sociedade, uma preocupação intensa e direta com essa questão. Podemos passar? O que a gente pensa de tecnologia assistiva? Vocês já viram, antes de eu chegar, as pessoas que falaram, eu sintetizei que são recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência, promovendo vida independente e inclusão. Na verdade, fica parado, só um minutinho, o mais importante, eu acho que de tudo isso, é nós garantirmos e promover a inclusão da pessoa com deficiência. Quando você fala num equipamento, quando você fala numa tecnologia, e queiramos ou não, gostemos ou não, ninguém vive mais sem tecnologia. Outro dia, eu peguei um edital de contrato de o antigo lixeiro, que eram chamados de lixeiro, pessoal hoje varredor de rua, pedia, pedia, é impressionante, pelo menos conhecimentos básicos de informática, para varrer rua. Então, não dá mais para nós fugirmos da tecnologia. Então, se ela vem de forma tão agressiva no sentido de nos atropelar, se ela vem com ciência, se ela vem com pesquisa, se ela vem com recurso, isso é no mundo todo, não é aqui em Ribeirão, nem na região, nem em São Paulo, nem no Brasil, no planeta Terra. Se ela vem assim, nós temos que usar dessa tecnologia, a tecnologia é a cabeça das pessoas. A tecnologia não é o equipamento, a tecnologia não é o computador, não é o iPhone e não é o iPad. A tecnologia se transforma as pecinhas em equipamentos, mas ela só foi transformada pela inteligência das pessoas que colocaram à disposição do servir e do servir do conhecimento para transformar isso em tecnologia que a gente possa usar. Então, o mais importante é essa inclusão. Vamos lá? Rapidinho? tecnologia assistiva, nós temos os recursos de software, são os programas de computador, aparelhos de escutas, meios de comunicação alternativa, podemos ir? Pode ir passando conforme eu paro de falar. Ainda tecnologia assistiva, nós temos serviços de fisioterapia, de fono, de educação, eu pararia um pouquinho, volta um pouquinho, eu pararia aqui só para dizer o seguinte, quando a gente fala inclusão, significa abrir as portas para que as pessoas com deficiência possam fazer tudo que elas puderem fazer. Nem tudo cada um pode fazer, mas dá o direito às pessoas de poder, cada uma delas fazer o que elas possam e podem e queiram fazer. O que não pode é proibir, é tolher, é colocar barreiras. Então, a educação, a fisioterapia, a fono, são situações que vão dar a nós que temos algum tipo de deficiência oportunidade de participarmos dessa sociedade com aquilo que a gente pode. Ninguém pode tudo, ninguém pode nada, cada um pode no seu tamanho. Podemos passar? Tecnologia assistiva, nós temos o Centro Nacional agora em Campinas, que é o CTI, que vai ser instalado, temos a USP, que é o que já foi falado aqui, temos a UNESP, Centro de Inclusão Digital e Social. E eu queria parar nisso para mostrar para vocês que são os grandes centros, são academias, e são instituições importantes e públicas que fazem essa primeira tarefa. Depois nós vamos encontrar as particulares, as privadas. Isso significa dizer que é recurso público, que é dinheiro público, dinheiro dos nossos impostos, que todos nós pagamos, mais ou menos, mais pagamos, na média é mais. Isso tem que voltar para a sociedade. Na hora do meu cumprimento aqui, eu disse que todos vocês são diferenciados, além do quê? Pela universidade. E isso é um diferencial e uma verdade, professor. Isso não pode ficar dentro de uma redoma de vidro. Isso tem que sair. Eu fico feliz, o professor Zulfo estava quase que comendo computador aqui com todas as alternativas que ele tem. Na hora que alguém estava falando, acho que foi o professor Volpon, e ele olhando, ele mostrando tecnologia, cadeiras de rodas, coisas modernas. Olha que maravilha. Um homem que tem uma história de uma família, que tem um diferencial intelectual, e que o tempo todo da vida dele faz pensar em devolver para a sociedade aquilo que ele aprendeu. Quer dizer, o grande ganho da sociedade, o grande ganho da universidade, estamos falando da pública, mas serve para particular também, é devolver para a sociedade aquilo que se aprende. É um pouco da cora coralina. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Não adianta aprender e guardar para si. Tem que aprender e socializar. Aí vale a pena a tal da tecnologia. Vamos para frente? Vou falar disso muito rápido para poder entender em 2012, março, e acho que hoje é dia 10, abril, hoje é dia 10. As coisas não acontecem por acaso. É a ação da mão humana que faz. É a ação da mão humana que transforma. É a ação da mão humana que realiza. Então, para nós estarmos aqui hoje, muita gente, até milhares que nós não conhecemos, fizeram uma trajetória das pessoas com deficiência. Em 1981, foi o ano internacional, em que o mundo inteiro, muitos de vocês jovens não tinham nem nascido, o mundo inteiro falou durante um ano inteiro sobre pessoas com deficiência. Imagina que nós, e naquela época eu já estava na cadeira de rodas, aliás, eu estou há 37 anos por liso, espontânea pressão, sentadinha nessa cadeira de rodas. Ninguém escolhe sentar porque acha muito legal, mas depois que eu sentei eu acho muito legal, porque é importante a vida. Pode ser em pé e pode ser sentada. Se estiver vivendo, é muito bom, de qualquer forma. e na verdade o ano internacional serviu para que todo mundo pudesse conhecer da vida, conhecer que as pessoas com deficiência existem ou existiam, até então confinadas em asilos, mesmo jovens, confinadas em clínicas, particulares ou não, a família escondia, a família doava, a família não cuidava. Então, quando se falou no boom de 1981, houve uma reunião, vou contar isso e passar para o próximo, em dezembro, em outubro de 1980, para planejar o 81, onde se reuniram em Brasília 1.600 pessoas com deficiência, de todos os tipos, porque a gente não tinha clareza ainda que podia separar mental, intelectual, físico, auditivo, visual. Quando eu entrei naquele salão da Universidade Federal de Brasília, onde estavam reunidos as 1.600, parecia o de day after. Nossa senhora, mas como tinha gente torta. Torta, faltando perna, cego, faltando olho, faltando braço, de cadeira, de triciclo, de maca, gago, mudo, surdo, de tudo quanto era tipo. E aí a gente se dá conta que as pessoas são diferentes fisicamente, mas na essência todos somos iguais. E o que vale ali é a essência. A carcaça, o corpo, a gente vai remodelando. O cabelo de loiro vira moreno, quer dizer, há como fazer isso. Então, esse ano internacional serviu muito, mas muito para a gente poder pensar o futuro que nós chegamos agora. Obrigada. Eu combinei com o Ricardo, quando fosse 10, ele sentava na outra poltrona. Pois 15 é na outra e 20 é na outra. O ano internacional não ficou só no internacional, porque depois as coisas evoluíram. Nós chegamos, professora Valéria, em 1988. E naquele ano que o Brasil todo participou para a Constituição Federal. A Constituição Federal foi criada a milhares de mãos, inteligências e coração. Ah, deputada Célia, eu não participei. Bom, se você é jovem, eu concordo. Se você tem mais idade que 88, não participou naquele momento porque não quis. Foi omisso. Sindicatos, igrejas, entidades, associações, todo mundo participou para construir a Constituição de 88. E no que ela é boa? Ela é boa nos seus artigos e tem um ali crasso para nós ao considerar a Constituição de 88 garantir os direitos fundamentais do ser humano, expressamente referendou normas e princípios essenciais à proteção, assistência, acessibilidade das pessoas com deficiência. Foi a primeira vez que uma carta magna no Brasil falou sobre esse grupo de pessoas. Homens, mulheres, crianças, idosos, bebês, de todos os tipos, religião, questão sócio-econômica, eram milhares de pessoas alijadas do processo da sociedade. Só um deputado, Tales Ramalho, em 78, que ele colocou uma emenda na Constituição pequena, simples, que foi para nós importantíssima. E de uma forma muito simples, ele disse, existem pessoas com deficiência e nós temos que atendê-las. Não foi assim, mas era isso que ele queria dizer. Uma emenda jogada à força de expressão. Agradecemos ao Tales Ramalho por isso. Então, só depois de 10 anos apareceu na Constituição. Podemos passar? Depois da Constituição, nós temos várias leis, eu não vou ler todas, eu trouxe algumas, mas a Códica, Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência, ela foi criada pensando essa questão em 89, logo no ano seguinte depois da Constituição, e hoje ela é Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, onde o secretário Antônio José é um senhor cego. Por que eu quero dizer que é um senhor cego? Porque imagina se pessoa com deficiência ia ter algum cargo, uma função, um expoente na sociedade, numa empresa, numa indústria, não ia ter. Não ia ter pessoas com deficiência no parlamento, não ia ter pessoas com deficiência no executivo, no judiciário, na promotoria pública, então tudo isso é um avanço. E essa Corde que virou uma secretaria, ela estabelece normas gerais que asseguram o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas com deficiência. Falando assim, parece uma coisa fria, rápida, mas na verdade ela é um pouco da alma que os brasileiros podem usar, usufruir, para garantir os direitos das pessoas com deficiência. Podemos passar? Nós temos um protocolo aprovado, uma convenção maravilhosa que aconteceu pelas Nações Unidas em dezembro de 2006. Essa convenção, mais de 150 países participaram. Hoje o Brasil, hoje o planeta Terra, nesses países que estão na convenção, falam a mesma língua em idiomas diferentes, seja russo, alemão, português, espanhol, pensando essa questão. hoje você não aceita chegar em um local, em um prédio público ou particular, em um hotel, em uma igreja que não tem acessibilidade. As pessoas ficam incomodadas e isso é bom, porque começa a chamar-se de consciência. O que a gente precisa é a consciência para vir com a nossa tecnologia assistiva. Podemos mudar rapidinho? Foi criado, e a secretária Linamara já falou, eu não vou repetir, a Secretaria da Pessoa com Deficiência, no governo passado, e hoje mais ainda ela serve de exemplo para todos os estados do Brasil. Podemos passar? Nós temos as nossas legislações, os nossos projetos de lei na Assembleia, a nível federal, em outras assembleias, em câmaras municipais. Eu trouxe algumas que a gente tem. Um dos nossos projetos torna obrigatória a adoção de língua brasileira de sinais nos cursos do ensino fundamental e médio das escolas públicas do Estado. É de um deputado da Assembleia, de Mirxedi. Podemos passar? Nós temos outra legislação que torna obrigatória a realização de exames de acuidade visual auditiva nos alunos das escolas públicas e estaduais, que é do deputado Rafael Silva, na Assembleia. Nós temos outro projeto que é do deputado Valdir Aguinello, que dispõe sobre o fornecimento gratuito de aparelhos Aure para os deficientes visuais. Podemos passar? Ainda dentro da legislação, nós temos uma que nós recentemente apresentamos, dispõe sobre o livro técnico e livro didático em formato de texto digital acessível para as pessoas com deficiência visual. Existem vários projetos, eu não pude trazer todos aqui. Nós temos a consolidação das leis que versa sobre pessoas com deficiência, que é de autoria do deputado Rafael Silva, e nós tivemos o privilégio de participar também. lá dentro de um artigo, volta, volta um pouquinho, só para um pouquinho ali. Dentro de um artigo, o artigo 23, os semáforos para pedestres instalados nas vias públicas deverão estar equipados com o mecanismo que emita sinal sonoro, que sirva de guia e orientação para a travessia de pessoas com deficiência visual. Pode ficar parado um pouquinho aqui. Eu já quero já terminar para dar o tempo do deputado Rafael Silva, mas eu queria ainda dizer a vocês que a legislação é farta. Ela garante, quando a gente fala em tecnologia assistiva, e eu já disse isso no começo e quero só reforçar agora, para que ela nos interessa? Ela nos interessa para nos dar mobilidade. Mobilidade física a quem não tem, mobilidade visual a quem não tem, mobilidade auditiva a quem não tem, intelectual a quem precisa. Esses equipamentos maravilhosos, muitas vezes caros, caros no sentido financeiro, econômico, de fato, traz a essa sociedade que precisa de grandes problemas. Para vocês terem uma ideia, semana que vem, não, semana que vem, não, esta semana, na quinta-feira, quem tiver oportunidade, vale a pena. São quatro dias de feira, a Reatec, que é a feira que começou há 11 anos, pequenininha, com cinco estandes. Hoje é a segunda maior feira, só não ganha da Alemanha, de Hanover. A segunda maior feira de tecnologia, de equipamentos, para todo tipo de deficiência. é uma... Quando eu entro naquela feira, eu fico muito feliz de ser deficiente, porque tem tanta coisa bonita. A gente até gosta de ser deficiente, coisa que antigamente isso não acontecia. Cadeira de rodas, eu conto isso para ir encerrando, o Ricardo não se movimentou ainda, mas... Obrigada, querida. Eu, quando fiquei paraplégica num acidente de automóvel, essas coisas que podem acontecer com qualquer pessoa, e a minha história se confunde com milhares de histórias do Brasil e do mundo. Eu não tenho capinha de super mulher, nem entro na cabine telefônica para sair voando. Pessoa com deficiência, ela é igual a todo mundo. Tem sonhos, tem desejos, tem vontades. Quando eu fiquei paraplégica, eu só tinha 19 anos, que é a média da idade aqui dos jovens estudantes, a minha vida se tornou enorme, não, porque a gente pensava que não podia fazer mais nada, não podia estudar, não podia, se não estudava, não tinha amigo, se não tinha amigo, não tinha paquera, se não tinha paquera, não podia casar, se não casar, se não tinha família, se não andasse, não podia ir na escola, se não ia na escola, não aprendia, se não aprendia, não trabalhava, se não trabalhava, não tinha renda, se não tinha renda, não podia fazer nada. Quer dizer, o meu dicionário tinha uma palavra enorme que chamava-se não. Até o dia que eu tentei, pensei e consegui jogar fora e se não entender que a vida é mais do que uma cadeira de rodas ou uma amuleta ou um olho de vidro ou um equipamento ou seja o que for, a vida é o maior dom e talento que a gente recebe na fé que cada um possa ter aí na sua religião e que a gente tem que lapidar como uma coisa importante, uma coisa boa. E quando eu fiquei paraplégica, eu não usei cadeira de rodas durante dois anos, porque eu achava cadeira de rodas um estigma, eu ia ser paralítica, como é que as pessoas iam me ver eu tinha vergonha, eu tinha medo até o dia que eu resolvi sentar o bumbum numa cadeira de rodas e eu nunca mais saí dela. Quer dizer, eu saio para dormir e tomar banho, viu gente? Não é assim, mas nunca mais saí dela. Hoje as cadeiras são bonitas, são coloridas, são tecnologicamente bem feitas, mas tem coisas que a gente não tem acesso. Uma cadeira motorizada que não é cadeira, é só um aparelhinho que vai dentro do pneu hoje, dentro do aro, perto do aro, que é ideal para você não ter uma cadeira grande, para ter dificuldade nas portas, hoje custa ao preço módico de 8 mil dólares. Dois equipamentos pequenininhos. Eu já fiz 15 ensaios para comprar. Em algum momento a gente compra, mas eu sou deputada de um estado rico, com um salário de 20 mil reais. Estou pensando como é que eu compro, como é que é a média das pessoas na sociedade. Então, isso, a tecnologia também tem que prever, professora. Tem que fazer, tem que criar, tem que pensar, tem que ter a ciência, pesquisa, mas depois baratear custo, como falou o Robson, para a gente poder ter acesso. Então, eu queria dizer a vocês que ter uma deficiência não é a melhor coisa do mundo, porque seria falso da minha parte dizer isso a vocês. Claro que a normalidade, a semelhança de Deus, etc., enfim, não vou entrar nesse tema, é muito melhor. Andar é melhor do que não andar, enxergar é melhor do que ser cego, pergunta para o Rafael se ele não quer enxergar, claro que ele quer, pergunta para a Célia se ela não quer andar, claro que ele quer. Mas aprendi ao longo desses 37 anos na cadeira de rodas que também ter uma deficiência de longe, professora, é a pior coisa do mundo. Dá para a gente viver, dá para ser feliz. Eu me casei, acho que casamento é escolha e opção, eu tive filhos, é escolha e opção, mas acreditem, tecnologia assistiva, eu fui em cinco médicos, estou falando de médicos, estou numa faculdade diferenciada com os melhores nomes e sobrenomes da área médica desse país aqui dentro dessa faculdade. Cinco médicos que eu fui, à época, meu filho mais velho tem 24, outro tem 21 e a pequenininha tem 17, eles me disseram, três mais cautelosos, não, Célia, acho melhor, não, e dois foram contundentes, não e não. Por quê? Porque falta informação, porque falta um aprendizado maior. Então, viver com a deficiência é tão fácil como tomar um sorvete no verão, só é preciso que tenha um sorvete, só é preciso que tenha facilidade com a vida, aí a gente vive. Então, eu saí correndo de Campinas, vou ter que voltar para lá daqui a pouco quando terminar a mesa, vou ficar até o final, o que é um prazer, só não vou poder ficar na última mesa, mas quero dizer a vocês que aonde nós estivermos, Rafael Silva e eu, nós estaremos lutando junto com vocês para que aquele número de 45 milhões de pessoas, se for verdadeiro ou próximo daquilo, possam ter o mesmo direito de viver e o direito de ser feliz. Eu trouxe um vídeo, é 50 segundos o vídeo, para vocês entenderem que a deficiência não pode atrapalhar a vida das pessoas. A deficiência é um pequeno detalhe e eu vou encerrar com isso. A gente usa brinco porque está na moda, porque vai para a festa, mas para mim, a paraplegia, para o Rafael Silva, a cegueira, é como usar brinco e ir para uma festa. Só um pouquinho, querido. Se você tem o brinco, vai para a festa, enfeitado, porque está na moda. Mas se você perdeu, não tinha dinheiro para comprar ou esqueceu de colocar o brinco, a festa está lá, você vai igual. O brinco é o acessório, a festa é a vida. Quando eu parei de andar, eu perdi só o brinco. Ficou o principal, ficou a festa. E quando tem isso, tudo é possível. Inclusive, os nossos grandes professores, mestres, doutores, com a tecnologia que a gente espera a cada dia, como se fosse um presente de Natal. Chegou uma coisa nova para facilitar a nossa vida. Vocês vão ver esse vídeo e vão entender como, mesmo com deficiência, a gente vive e pode fazer tudo desde que a sociedade nos ajude. Por favor. É um rapaz sem pernas e braços. depois eu te conto. A ideia vale uma vida quando não houver esperança. Quando não restar nem eu santo. Ele mora sozinho, esse rapaz. Ainda já vê esperança. Isso não é filme inventado, não. Isso é a vida dele. E cada um de nós algo de uma criança. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, tecnologia, olha lá. Ainda verá. Fazendo a barba. E o aporto puxando a cordinha com a boca. Ele não tem perna e braço. Quando não houver caminho, mesmo sem amor, sem direção, a sós ninguém está sozinho. Está de cadeira de rodas na casa dele. A casa é grande. Ele é pequenininho. Ele vai escovar o dente. Ele enche o copo com a testa. O copo vira tecnologia. Não cai a água. Escova o dente com a escova elétrica num aparador. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. A deficiência dele está ali domida. agora ele sai de shorts pra ir pra área de lazer da casa dele com o cachorrinho e vai do lado de uma piscina. E aí ele brincou comigo um dia. Ele falou, Célia, quando aparecer no ouvido, fala pra eles que eu só queria nadar um pouquinho. não é suicídio, não. É puro lazer. Porque ele pulou sem braço e sem perna. E ele nada, pula pra piscina, brinca e depois ele sai e continua o dia dele. Com isso a gente vê que a deficiência não atrapalha. Gente, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Parabéns professores. E muito obrigada a Rafael Silva pelo seu carinho e sua confiança. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Agora entenderam o que eu exigi e a Célia Dias aqui nos dará alegria desses momentos. Vocês entenderam. Eu vou ser rápido. Eu fiquei cego há 26 anos. Eu enxergava como todo mundo, né, Célia? e quem será o próximo cego? Quem vai ter um filho cego ou um neto cego? Seria melhor, Célia, que ninguém tivesse esse tipo de problema como você teve 37 anos atrás, mas alguém vai ter esse problema. E será que o nosso mundo vai estar preparado para receber essas pessoas e para tratar com dignidade essas pessoas? Eu fico triste de vez em quando. Tem um direito que o deficiente tem e o deficiente visual também tem é da isenção do IPI na compra de carro. Eu nunca comprei. Aí meu filho, pai, compra, compra, compra. Então, eu mandei, a minha sobrinha fez a paperada e levou lá na Receita Federal. Dei entrada lá. Bom, vinte e poucos dias depois o meu filho falou, olha, a minha amiga, a concessionária levou o documento lá e saiu lá já a certidão em três dias. A certidão saiu em três dias. Aí eu liguei na Receita Federal, falei com o responsável pelo setor, falou, olha, eu tenho um documento assim e assim faz vinte e poucos dias, você não recebeu nenhuma carta? Não, então está tudo em ordem. Aí ele falou, não, eu só estou ligando para ver se está assistindo, está tudo em ordem realmente, porque tem em casa que a concessionária entrega e sai o documento em três dias. Você é taxista? Falei, não, sou deficiente visual. Eu não me identifiquei, acho que apenas para sair. Não tinha pressa do documento não, até hoje não usei, já saiu há 15 dias, não usei até hoje. Não tinha pressa. Eu falei, não vou passar seu documento na frente. Quando eu falei que era deficiente visual, a conversa mudou. Mudou de forma totalmente negativa e agressiva. o que esse cego está querendo, não é? E eu não vou passar seu papel na frente do documento de ninguém. Eu falei, eu não quero, e tu desligou o telefone. Então, um cego, o que é um cego para a sociedade, para as pessoas? Para um camarada que ocupa um cargo importante ali na Receita Federal. E eu fiquei revoltado, muito triste. Não por mim, não. como deputado, como político, a séria sábia, a gente sofre agressões de todos os tipos a todos os momentos. Mas eu fiquei triste porque não foi o Rafael. Ele nem sabia que era o Rafael deputado. E daí, que deputado é mais que os outros, mas tem gente que pensa. Foi um cego. É cego? Ah, então mudou e ele se tornou agressivo. Apenas um cego. Eu estudei muito, Célia, quando eu comecei a fazer administração, eu aprendi a entender as coisas também. Eu li muito de Kuntz e O'Donnell, dois autores americanos, que falavam de como a gente pode mudar uma realidade em termos de administração. Então, eu tive a oportunidade de lecionar português, matemática, contabilidade, outras matérias, principalmente em cursinhos. E eu fiz filosofia por opção, não é para ganhar dinheiro, profissão, porque eu achei importante fazer filosofia, pós-graduação em sociologia, ensino de sociologia. Mas eu estudei ao longo de minha vida, que eu estudei para valer, foi psicologia. Para conhecer o ser humano, eu não digo em sua essência, porque é impossível conhecer a essência do ser humano. O próprio René Descartes fala que, depois dele estudar no Colégio La Fleche, em Paris, uma escola fantástica, que ele esperava ser recebido do mundo dos doutros, como mais um, ele viu que não era nada daquilo. Quanto mais ele estudou, isso serviu para ele aprender que ele não sabia nada. Para conhecer a própria ignorância, como o próprio Sócrates afirmou, que a gente conhece muito bem. Então, eu aprendi a conhecer um pouco, um pouco, da essência humana. E eu fui candidato à prefeita aqui, Célia, e uma vez fazendo palestra numa associação de nível superior, não vou falar aqui associação, aí no final o presidente já falou, Rafael, todos falaram, nós questionamos, perguntamos, e desculpem eu falar dessa forma, você é superior a todos eles e muito superior, desculpem a gente colocar dessa forma, porque ali houve perguntas no aspecto da administração, tudo tal. Então, mas o sujeito fala, vou votar no Rafael, conta até dois e fala, ele é cego e não vota. Eu falei, quem conta até dois não vota no cego, não vota no cego, não vota no parapléstico, vota no cego ou no parapléstico, o parapléstico sofre menos preconceito. Quem conta até mais, quem sabe contar até mais, aí pode pensar, analisar e entender. Este encontro que vocês promoveram aqui hoje, para mim é muito importante. A Célia veio de Campinas com muitos compromissos, mas não é busca aqui, olha, é uma posição política para crescimento, nada disso, gente. Se nós estivéssemos buscando neste momento um crescimento político, a Célia estaria andando lá no shopping Campinas, conversando com as pessoas na rua, ou nas ruas, eu também, eu vim aqui porque eu sou cego, sou deputado, a Célia é parapléstica, vocês não. então, então, se vocês estão aqui por opção, nós precisamos estar aqui por obrigação. Além da deficiência que nós carregamos, que nós entendemos, nós temos uma obrigação maior, porque nós fomos eleitos pelo povo, e não para representarmos os portadores de deficiência, não. Aqui foi dito do subsídio. O subsídio que tem que haver, tem que existir, o subsídio material dos governos, mas o subsídio também moral, psicológico, de apoio a quem realmente busca melhorar a condição de uma pessoa com deficiência. Então, o que vocês estão fazendo é muito bonito. Ah, mas eu sou um profissional, profissional, você teria opções, mil, mil opções, e não mexer com o deficiente, não. A Célia mostrou um vídeo aí, que coisa terrível, né? Coisa triste, mas para o deficiente não é não, ele é um ser humano. Quando eu estudei filosofia, Célia, eu sempre estudei filosofia, essas coisas, né? O Santo Agostinho falava de uma luz interior que existia, que existe dentro da pessoa, essa luz natural, que essa luz natural, o próprio Descartes fala dessa luz natural, ele fala que foi ler o livro do mundo, mas antes de ler o livro do mundo, ele precisava de uma introspecção, precisava se ler, né? Se conhecer, e quando nós passamos a ter um problema como esse que nós temos, nós temos, nós somos obrigados a buscar essa reflexão, a entender alguma coisa, a Célia colocou com muita propriedade, ela gostaria de estar andando, né? Eu gostaria de enxergar, mas eu sou feliz, e a Célia é muito feliz, que nós entendemos essa essência que nós temos, essência que a Aurélia Agostinho, que é o Santo Agostinho, ele nasceu em 356, morreu em 430, você faz tempo, ele falou dessa luz natural, dessa luz interior, então nós entendemos essa luz natural, essa luz interior, essa essência que a Célia tratou como essência, então nós temos que continuar vivendo, e nós temos que mostrar para as pessoas a deficiência não nos vai derrubar, ela nos dá forças, a deficiência nos dá forças para vencermos obstáculos. Agora, gente, eu, encerrando, eu quero falar do Ricardo Fonseca rapidamente, você conhece Ricardo Tadeu Fonseca, Célia? Deficiente visual, procurador, procurador do Ministério Público do Trabalho, procurador federal, Ministério Público do Trabalho, você sabe que hoje ele é desembargador no Paraná, no Tribunal Regional do Trabalho, desembargador, um juiz de alto nível, o Ministério Público Federal pode indicar também desembargadores, e ele é desembargador, ele nasceu com seis meses de gestação, nascimento prematuro, ele tem paralisia cerebral, tem dificuldade para andar, e é cego, ele fez um concurso para juiz, foi aprovado, no exame escrito, aí depois é cego, como é que vai fazer, não pode ser juiz, aí ele fez para procurador do Ministério Público, um promotor no nível federal, vamos colocar dessa forma, foi aprovado, não queriam que ele tomasse posse, entre cinco mil candidatos, ele pegou sexto lugar, cego, e é desembargador, um juiz em São Paulo, eu não me lembro qual país, ele viajou a Europa toda, e conheceu o presidente de um tribunal, num país da Europa lá, cego, que usava o computador, usava os recursos, modernos, cego, presidente de tribunal, então, importante é acreditarmos, agora, quando vocês se reúnem, e se preocupam, vocês acendem uma luz muito importante, para as pessoas, que precisam de tecnologia, precisam de tecnologia, para poder viver, o mais próximo possível, da realidade, de outras pessoas, ditas normais, então, de coração mesmo, em nome, das pessoas com deficiência, e eu quero agradecer, a todos vocês, que de forma anônima, participam, dessa luta, pela valorização, de um segmento, que precisa, dessa atenção especial, como o Rui Barbosa falou, tratar a desiguais, com igualdade, é desigualdade flagrante, gente, obrigado por tudo, e obrigado pela oportunidade, de estar com vocês, e obrigado, por estar aqui com a gente, por estar aqui com a gente. Bom, queria agradecer o deputado Rafael Silvia, a deputada Célia Leão, a deputada Célia Leão, a deputada Célia Leão, a deputada Célia Leão, A CIDADE NO BRASIL